Vem em Rio que vai ficar o meu ônibus. Já tirou, já. Ele caiu lá embaixo. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Júlio. Peraí, pra cá. Tá? Obrigado. Trabalho vocês, né? Vocês sabem o que bando. Tem ninguém lá embaixo, não é, moço? Já tirou, Júlio. Ele tava pegando o cheiro lá do meu dia. Ah, só sei lá, pô. Caiu aqui embaixo. Não se machucou, não. Será que? Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Ai, seu filho. Isso aqui é uma vérgula, né? Como é que pode? Bora, moleque! Um buraco desse tamanho. Esse aqui? Já tiraram já. Ele tá bem. E já ajeitar o que aí agora? Ainda bem que ele se machucou. Ele lá tá lá dentro, achou? Tá? Caiu no buraco aqui, uma criança. Ah, pô. Eu boto aqui o moleque do chão.